Eu sou patrão que você quer Quer saber o segredo do destino? Demorou tudo bem, não faz mal Hoje tá te ensinando a pegada, mas meu brilho é natural E não tem de imitar, eu sou diferenciado Vai passar mal, porque eu sou o barril do bravo Meu camarão você quer, minha fama você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso Tô nem que fazer de mim, eu já falei que eu sou o top Eu sou o poder, discute o que eu vou te falar Eu sou patrão que você quer invejar Meu iate você quer, minha fama você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso Tô nem que fazer direito, já falei que eu sou o top Eu sou o poder, discute o que eu vou te falar Eu sou o patrão que você quer invejar Quer saber o segredo do sucesso? Eu sou o patrão que você quer invejar Eu sou o patrão que você quer, meu iate você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso? Tudo tem que fazer direito, tudo tem que fazer direito Falei que eu sou o top, que eu sou o poder, discute o que eu vou te falar Eu sou o patrão que você quer invejar Quer saber o segredo do sucesso? Quer saber o segredo do sucesso? Demorou tudo bem, não faz mal Hoje tá de si na minha pegada, mas meu brilho é natural E não tem de imitar, eu sou diferenciado Vai passar mal, porque eu sou o barro dobrado Meu camarão você quer, minha fama você quer Mas você não leva jeito, eu sou o top, eu sou o poder, discute o que eu vou te falar Eu sou o patrão que você quer invejar Meu iate você quer, minha fama você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso, tudo tem que fazer direito Já falei que eu sou o top, que eu sou o poder, discute o que eu vou te falar Eu sou o patrão que você quer invejar Meu tio eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Que eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Chegou a vez filha Eu pago de patrão, mas é só pra conquistar seu coração, dovinha Nascer News.net Meu carreira alugado, réplica de iPhone E as novinhas que não querem do saber meu nome E só na sua sala de área VIP reservada Aí as mina piram sem saber que é furada Eu pago de patrão, eu pago de patrão pra conseguir ojear Eu não tenho dinheiro, o que eu tenho é ousadinha Olha que tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Eu pago de patrão, eu invisto no prazer Mas é só pra conquistar seu coração E no final de tudo eu consigo o que eu quero, dovinha O carro é alugado, réplica de iPhone E as novinhas que não querem do saber meu nome E só na sua sala de área VIP reservada Aí as mina piram sem saber que é furada Eu pago de patrão pra conseguir ojear Eu não tenho dinheiro, o que eu tenho é ousadinha Olha que tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Não, não, foi no gel, não Vem cantar com a Blitz Esse é o Pipoco 2015, é mais ou menos assim, ó Olha que tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio eu sou zoeira Tio eu sou zoeira Vai moleque Vai moleque Ha 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 Mano gel Fabiano Canário nas cordas Chegou a Blitz, hein Alô que um x-levada Aquele abraço Valeu pelo presente, meu parceiro Marcelo Wilson Pobresco Eu não sei o que acontece Com essa mulherada Aonde eu chego Eu sou rei da balada Eu muda, puxa e fica, fica toda assanhada Me liga toda noite pra sair pra balada Eu não sei o que acontece Porque ela aspiria em mim Eu sou bonito, eu sou gostoso Foi mamãe que fez assim Eu não sei o que acontece Porque ela aspiria em mim Eu sou bonito, eu sou gostoso Foi mamãe que fez Na minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar Olha, me usa Olha, me usa e abusa Na minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar Olha, me usa E olha, me usa e abusa E na minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar Olha, me usa Olha, me usa e abusa Na minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar Olha, me usa Olha, me usa e abusa Eu não tô entendendo nada, mamãe, o que que tá acontecendo? Ela se mira, fica louca, ela pega no hotel de espalho, o que é isso, filha? E eu não sei o que acontece com essa mulherada, aonde eu chego, sou o rei da balada E é o mundo da puxa e fica, fica toda assanhada, me liga toda a noite pra sair pra balada Eu não sei o que acontece, o que é laspir em mim, eu sou bonito, eu sou gostoso, foi mamãe que fez assim E eu não sei o que acontece, o que é laspir em mim, eu sou bonito, eu sou gostoso, foi mamãe que fez Na minha boca tem mel, o meu corpo tem açúcar Olha a Biuza, olha a Biuza e a Rúsa Olha a Biuza e a Rúsa, minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar, olha a Biuza Olha a Biuza e a Rúsa Se acabar a bebida e ela quiser A festa continua Eu já conheci a festa, tá pra acabar Se acabar a bebida, o Instagram me manda buscar De que libera o som e aumentar o varedão A pedido delas continua a putição A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei botar pra gelar A pedido delas mandei liberar o som Eu mandei liberar o uísque e muito xadar O poder está com ela, que queima dela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, que queima dela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Vem com a Brits Mulher Verão 2015, tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso E já conheceu e a festa tá pra acabar Se acabar a bebida, o Instagram me manda buscar De que liberar o som e aumentar o varedão A pedido delas continua a putição A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei botar pra gelar A pedido delas mandei liberar o som Eu mandei liberar o uísque e muito xadar O poder está com ela, que queima dela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, que queima dela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, que queima dela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, que queima dela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Vem com a Blitz, mulher É um sucesso atrás do outro, filha Vem com a Blitz, mulher Verão 2015, verão as tentação Só fico com você Eu só quero o Tchururu Papá E segunda de manhã Você me ligou Querendo saber como eu estou E para de me ligar Eu vou te esquecer Não quero nada sério com você Gosto de festa De ir pra balada Eu já era mulherada Compromisso pra me dar raio na minha E eu vou dar pegada Ficou apaixonada Só quero Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá E até o dia clarear Tchururu Papá Tchururu Papá Olha, cuidado para não se apaixonar Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Com você eu só quero, filha Tchururu Papá Tchururu Papá Querendo saber como eu estou Querendo saber como eu estou E para de me ligar Eu vou te esquecer Não quero nada sério com você Gosto de festa De ir pra balada Deixar a mulherada Compromisso pra mim E eu vou dar raio na minha E eu vou dar pegada Ficou apaixonada Só quero Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Pá 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 E até o dia clarear Tchururu Papá Tchururu Papá Olha cuidado para não se apaixonar Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Pá 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 Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Com você eu só quero, filha Pá 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 Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Olha o movimento Olha o passinho Olha o passinho Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Tchururu Papá Pá 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 Até o dia clarear Tchururupapá, tchururupapá, pá, pá, pá Olha que tchururupapá Essa noite eu só quero tchururupapá Vem pra frente mulher, vem ser feliz Uma nova emoção, vem Mulher, enquanto você vai se decidindo Eu vejo que eu vou fazendo com você, filha Vem com a frente mulher, CDB Record Eu quero a pegada de patrão, o amor de novela Quer viver na cutição, o serenado na janela Posso ser bem descarado, posso ser bem carioso Você vai decidir qual é o jeito Fale aqui, papai Fale pra Blitz do jeito que você quer Que eu vou lhe ensinar direitinho E fazer do jeito mais gostoso, vem Toma de tapa, ou com carinho Toma de quatro, ou de ladinho Toma de frente, toma de costa Toma do jeito que você gosta Toma de quatro, ou com carinho Toma de quatro, ou de ladinho Toma de frente, toma de costa Toma do jeito que você gosta Toma de frente, toma de costa Toma do jeito que você gosta Toma de tapa, ou com carinho Toma de quatro, ou de ladinho Toma de frente, toma de costa Toma do jeito, toma do jeito mulher Oh mulher indecisa Oh galera, se descida filha Eu sou muito uso Ou com carinho, ou com agressividade Eu faço gostoso filha Se descida mulher Eu quero pegar uma de patrão Oh amor de novela Quer viver na curtição Você é venada na janela Posso ser bem descarado Posso ser bem carinhoso Você vai decidir qual é o jeito mais gostoso filha Enquanto você se decide Deixa papai trabalhando Enquanto isso eu vou acabando com sua indecisão mulher Vem pra cama filha Toma de tapa, ou com carinho Toma de quatro, ou de ladinho Toma de frente, toma de costa Toma do jeito que você gosta Toma de quatro, ou com carinho Toma de quatro, ou de ladinho Toma de frente, toma de costa Toma do jeito que você gosta Toma de frente, toma de costa Toma do jeito que você gosta Toma de tapa, ou com carinho Toma de quatro, ou de ladinho Toma de frente, toma de costa, toma do jeito, toma do jeito mulher Vem com a Blitz mulher, verão 2015, chocobinho variedade, estourado E aí Fabiano Canário, que mulher indecida é essa meu parceiro? Alô milho, estourado do bate papo do whatsapp Vem filha, verão 2015, a Blitz Entra aí novinha, fique à vontade, já vai lá pro quarto Pra hidromassagem, já dou estourado, o uísque do bom Hoje vai ser rainha, eu vou ser o seu pordomo Deixa de vir no corpo, oranho na boca Hoje tu perde a linha, hoje eu vou te deixar louca Dia de rainha, teve o que queria Me espera na cama, toda beladinha Já tá amanhecendo, vá se arrumando Vá se despedindo, tem outra chegando Dia de rainha, teve o que queria Me espera na cama, toda beladinha Já tá amanhecendo, vá se arrumando Vá se despedindo, tem outra chegando Entra aí novinha, fique à vontade, já vai lá pro quarto Pra hidromassagem, já dou estourado, o uísque do bom Hoje vai ser rainha, eu vou ser o seu pordomo Deixa de vir no corpo, oranho na boca Hoje tu perde a linha, hoje eu vou te deixar louca Dia de rainha, teve o que queria Me espera na cama, toda beladinha Já tá amanhecendo, vá se arrumando Vá se despedindo, tem outra chegando Dia de rainha, teve o que queria Me espera na cama, toda beladinha Já tá amanhecendo, vá se arrumando Vá se despedindo, tem outra chegando Quer saber o segredo do sucesso? Ligue 73-814-3555 E pergunte a Paulo Translãs Chegou a Blitz, hein? Que delícia, filha! A minha festa só acaba, depois do cheirei, mulher Acervo e o sol do verde E a minha festa só acaba, quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora, quando eu arrasto a mina Minha festa só acaba, quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora, quando eu arrasto a mina E depois... E depois... É cheguei, ei, 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 velho Vem com a Blitz, velho, 2015 Vem com a Blitz, velho, 2015 E depois... A minha festa só acaba Depois que acaba a bebida Eu arrasto a minha bocheia Vem com a Blitz, mulher! Eu tenho dinheiro pra gastar Vou pra putaria Chandon, whisky, portado Até a noite vira dia Eu tenho dinheiro pra gastar Não quero saber de nada Ferrari é importada E beber com a mulherada Vem com a Blitz, mulher! Verão, dois mil e que destourador E o contato para o show Ocesso é sete três Oito um, quatorze Trinta e cinco, cinco, cinco Olha, se liga aí de bem Preste atenção E avise pra galera Que chegou o padrão Já falei na progação Que hoje é pura ostentação Tragar o whisky portado É de leimo e chandão A minha nave é importada Eu sou é o paredão As novinhas ficam loucas E descem até o chão Sou o dono do terreiro Eu largo o paredão Jogo dinheiro pra cima Se liga, chegou o padrão Eu tenho dinheiro pra gastar E vou pra putaria Sou do whisky portado Até a noite vira dia Eu tenho dinheiro pra gastar Não quero saber de nada Ferraria é importada E beber com a mulherada Eu tenho dinheiro pra gastar E vou pra putaria Chando o whisky portado Até a noite vira dia Eu tenho dinheiro pra gastar Não quero saber de nada Ferraria é importada E beber com a mulherada Vem com a Blitz, mulher Porque com a gente Toda noite você vai ter um sonho realizado Acerro e os pão do leite Olha, se liga aí de bem Eu preste atenção E avisa pra galera Que chegou o padrão Já falei lá pro gastar Hoje é pura tentação Traga o whisky portado É de label, esse é bom Minha nave é importada Eu sou é o paredão As novinhas ficam loucas E descem até o chão Sou o dono do terreiro Eu largo o paredão Jogo dinheiro pra cima Se liga, chegou o padrão Tenho dinheiro pra gastar E vou pra putaria Chegou o whisky portado Até a noite vira dia Tenho dinheiro pra gastar Não quero saber de nada Ferraria é importada E beber com a mulherada Vem com o patrão, mulher Vem, vem Chegou o whisky portado Até a noite vira dia Tenho dinheiro pra gastar Não quero saber de nada Não quero saber de nada Ferraria é importada E beber com a mulherada Desce o dedo mais pro gel Vamos com essas novinhas Vamos passear pela noite Vem, mulher Se você quer amor Eu dou Se você quer amor Se você quer amor Eu dou Se você quer amor Se você quer amor Eu dou Se você quer amor Eu tô Qualquer carinho Eu tô Qualquer beijinho Só meu porra Toma quê, toma quê, toma quê Toma quê, toma quê, toma quê Toma soma tô Toma aqui, toma quê Toma quê, toma quê Toma quê, toma quê Fábio, Grunaro nas cordas Se você quer amor, eu dou Se você quer amor, eu dou Se você quer amor, velha Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui Porque é amor, eu dou Porque é carinho, eu dou Porque é beijinho, só na boca Pede que eu te dou Porque é amor, eu dou Porque é carinho, eu dou Porque é beijinho, só na boca Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma, 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 35, 55, e vai perguntar a Paulo Produções E bota a isca no anzol, segura a varinha e vai no molinete Puxa, puxa no molinete, deixa o rasquinho de piranha Vai, deixa o rasquinho de piranha, meu afeto, mulher Puxa, puxa no molinete, vem, 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 vem E bota a isca no anzol, segura a varinha e vai no molinete Acervo News.net E puxa, puxa no molinete, deixa o rasquinho de piranha Puxa, puxa no molinete, puxa, puxa no molinete, puxa, puxa no molinete Vem, vem, vem Tem piranha mal assada, tem piranha bem passada Tem até o aspirinete, estourando de gelada Tem piranha mal passada, tem piranha mal assada Tem até o aspirinete, estourando de gelada Bota a isca no anzol, segura a varinha e vai no molinete E puxa, puxa, vai E puxa, puxa no molinete, deixa o rasquinho de piranha Puxa, puxa, puxa no molinete, puxa, puxa no molinete E puxa, puxa no molinete, deixa o rasquinho de piranha Puxa, puxa, puxa no molinete, deixa o rasquinho de piranha E puxa, puxa no molinete, deixa o rasquinho de piranha É porque não me colocou, papai Vou pescar piranha, vou comer piranha Vai ter churrasquinho de piranha Vou pescar piranha, vou comer piranha Vai ter churrasquinho de piranha A gente puxa, puxa, puxa no molinete E bota isso no anzão, segura a variga do molinete Puxa, puxa, no molinete, puxa, vai E puxa, puxa, e esse rasquinho de piranha Puxa, puxa, do molinete, puxa, puxa, do molinete Tem uma blitz, vem, vem Ô tem piranha mal passada, tem piranha bem assada Tem até as pirilhas, estourando de gelada Tem piranha mão passada, tem piranha ameaçada Você que gosta de piranha, vai ter piranha de todo jeito Bota a escarruazão, segura a varinha, vai no bolinete E puxa, puxa no bolinete E puxa, puxa no bolinete E eu tenho churrasquinho de piranha Aí Dudu, cadê as piranhas? Você que só anda aí caçando Traga várias, 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 várias piranhas Chegou a Flix Mulher, verão 2015, estourador 7, 3, 8, 1, 14, 35, 5, 5 Paulo, Paulo e Sainz, estourador Há seu rio, estou na mente Enquanto você fica na esquina com os brothers Estou no meu lático, minha galera tomando um corre Posta foto no Facebook, só pra ver eu comentar Só porque sou louco por você, eu só quero com você ficar Enquanto tu anda sozinha, pois eu estou na balada Já vendo dinheiro pra cima e arrochando com a mulherada Comendo se bola comigo, vou te dar tudo o que quiser No meu mundo é só luxura novinha, eu juro te fazer mulher Vem comigo novinha, vem comigo novinha Teu dinheiro, carro importado, vou te dar vida de princesinha Venha comigo novinha, vem comigo novinha Luxara é pra quem pode, é coroa de ouro e vida de rainha Vem comigo novinha, vem comigo novinha Teu dinheiro, carro importado, vou te dar vida de princesinha Vem comigo novinha, vem comigo novinha Luxário é pra quem pode, coroa de ouro é vida de rarinha mulher Chegou a Blitzem, verão 2015, historiador Quer saber o segredo do sucesso? Vai perguntar Paulo Produções Enquanto você fica na destina com os rodas Estou no meu iático, minha galera tomando um pó Posta foto no Facebook, só pra ver eu comentar Só porque sou louco com você, eu só quero com você ficar Enquanto tô andando sozinha, e eu estou na balada Jogando dinheiro pra cima, e rachando com a mulherada Prometo se cola comigo, vou te dar tudo que quiser No meu mundo é só luxura, prometo te juro te fazer o mar Vem comigo novinha, vem comigo novinha Que o dinheiro tá reportado, vou te dar vida de princesinha Vem comigo novinha, ou vem comigo novinha Luchado é pra quem pode, é coroa de ouro e vida de rarinha Vem comigo novinha, vem, 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 vem Vem com o dinheiro tá reportado, vou te dar vida de princesinha Vem comigo novinha, vem comigo novinha Luchado é pra quem pode, coroa de ouro e vida de rarinha Um abraço pra meu parceiro Tigrão, da TM21 Sucesso! Olha por isso que é isso, Fabiano Canário, cativagem Vem comigo novinha, vem, 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 vem E a Muriçoca pica, 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 pica Quero dormir de noite, mas é o zuzuzum A Muriçoca vem, vem morder o seu bubom Quero dormir de noite, mas elas tão sapecas A Muriçoca vem, vem morder sua perereca E a Muriçoca, soca, 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 soca Vai filha, vai E a Muriçoca pica, 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 pica Não, não, não Olha, eu queria dedicar essa música a meu pai Adalto É o coroa Wilson, os coroas mais estourados aqui da região, hein Vem assim, ó Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego a novinha Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinha Meu pai é foda Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego a novinha Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinha Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque pode, não é fodinha, vem Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinha Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinha Meu pai pé nas coroas e eu pego as novinha Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinha Calma mamãe, calma minha mãe É brincadeira rapaz Sucesso Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua prima Você acha que eu tenho cara de cachorro, mulher? Você não imagina o quanto eu sou Eu vivi me julgando, falando que eu sou safado E não aguento ver o rabo de saia do meu lado Vou te falar uma coisa que tu não sabe Espero que você não dê um piripaque Se vir na contrabal, de frente é colegial Aí eu pego o mesmo, filha, vem, 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 vem E eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei essa amiga E fiz amor gostoso E tome, 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 tome Olha gostoso e gostoso E fiz amor gostoso, gostoso, gostoso Olha gostoso, gostoso, olha gostoso E fiz amor gostoso, gostoso E tome, 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 tome Olha gostoso e gostoso E fiz amor gostoso, gostoso, gostoso Olha gostoso, gostoso Eu tive me julgando, falando que eu sou safado Eu não aguento ver o rabo de saia do meu lado Vou te falar uma coisa que tu não sabe mulher Espero que você não dê um piripa que tá Se vira contra a mão, de frente é colisão E aí eu pego o beco filha, vem pra cima, vem, vem, vem E eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei essa amiga Me fiz amor gostoso E tome, 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 tome Trabalha gostoso e gostosinho Me fiz amor gostoso, gostoso, gostoso Olha gostoso, gostoso, olha gostosinho Me fiz amor gostoso, gostoso Tome, 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 vem, vem, vem Gostosinho, gostosinho Me fiz amor gostoso Da cama, da sala, do quarto O negócio é fazer um boboçoso, filha Chegou a Blitz, mulher Eu sou mais cachorro do que você imagina, filha Vem É só o ouro, é só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Só o ouro, essa mina é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso Que bom, a Blitz, mulher Pra pegar essa mulher você tem que ser patrão, papai É muita ostentação Olha vestido coladinho, moçada, Luiz Vitor Só anda de Ferrari, toma banho de Xandó Tem firma bilionária e arrasada ostentação Tem um flat em Nova York, ela é pura ostentação É calcada, tá de olho, fazendo provocação Ela não desce do salto, mantém o seu padrão Os homens ficam babando esse lindo mulherão Pra pegar essa gatinha você tem que ser patrão Só o ouro, só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Minha é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Chegou a Blitz, filha Verão 2015, o HB do céu Vem com a Blitz, mulher Alô, Jardim, seu acervo, Nilson, Portonete Olha vestido, coladinho, moçada, Luiz Vigó Só anda de ferrar e toma banho de chondó Tem firma milionária, arrasada, ostentação Tem um flat no maior, ela é pura ostentação É calcada com inveja, fazendo provocação Ela não desce do salto, mantém o seu padrão Os homens ficam babando esse lindo mulherão Pra pegar essa minha é o parceiro Você tem que ter dinheiro, velho E é só o ouro, só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa gatinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa novinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro E é só o ouro, só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar essa novinha tem que ter Dinheiro no curso, é só o ouro Só o ouro Essa mina é só o ouro Pra pegar nessa gatinha tem que ter dinheiro do meu furo Essa mina é só o ouro, pra pegar ela meu patrão Tem que ter vários plaquês de céu Alô Fabrício, Vila Santo Isabel Estourado Valeu pelo presente meu parceiro Vem com a Blitz, curte e vem Quando ela chega, rouba a cena Ela é na ladeira E ela só bebe xadop e o uísque do bom E gosta de ostentação, gosta de azaração Magnata perde a cabeça, que leva a promoção Quando ela chega no mar, todo mundo para pra ver Magnata perde a noção, olhando ela descer O coração acelera, não dá pra controlar Desse jeito gostoso, ele é rapaz de parar Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Bota a mão no chão e vem na bunda e mexe, mexe, mexe Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Desse jeito não aguento, a galera é no ré Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Bota a mão no chão e vem na bunda e mexe, mexe, mexe Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Desse jeito não aguento, a galera é no ré Aí filha, quando você bota a mão no chão e vem na bunda E desce, desce, desce Meu coração dispara Quando ela chega, rouba a cena, ela é maladeira E ela só bebe xandó e o uísque do bom E gosta de ostentação, gosta de azaração Magnata perde a cabeça, quer leva a promoção Quando ela chega no bar, todo mundo para saber Magnata perde a noção, olha ela descer O coração acelera, não dá pra controlar Desse jeito gostoso, ele é capaz de pagar Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Bota a mão no chão e vem na bunda e mexe, mexe, mexe Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Desse jeito não aguento, a galera é no ré Bota a mão no chão e vem na bunda e desce, desce, desce Bota a mão no chão e pina a bunda e mexe, mexe, mexe Bota a mão no chão e pina a bunda e desce, desce, desce Desse jeito não aguento, que a galera enroquece Aí novinha, para com isso filha, vem com a blitz mulher Verão 2015, estourado, verão a sentação mulher O mundo dá vontade, você não me queria e agora me quer de volta O WhatsApp só vive querendo me chamar, me liga no privado só pra me ouvir falar Antigamente quando eu não ostentava, eu não tinha dinheiro Você não me queria, ó pai claro, descansa, meu filho Você nem me ligou, e o dia se passaram e você me esnobou E sofri, perdi meu chão, ligado em você e você não dava atenção Que eu era aquele sempre mais escondido, no meio da galera Sempre fui menos bonito, nós tentava, nem tinha, nem dinheiro na mão Se liga o tempo passa, agora pago de patrão Com o milhão na conta, eu tô daquele jeito Carro importado, mulherada, isso não tem preço Então não vem agora, querer correr atrás Você não me queria e agora não quero mais O mundo dá vontade, você não me queria e agora me quer de volta O WhatsApp só vive querendo me chamar, me liga no privado só pra me ouvir falar O mundo dá vontade, você não me queria e agora me quer de volta O WhatsApp só vive querendo me chamar, me liga no privado só pra me ouvir falar Você nem me ligou, e o dia se passaram e você me esnobou E sofri, perdi meu chão, ligado em você e você não dava atenção Que eu era aquele sempre mais escondido, no meio da galera Sempre fui menos bonito, nós tentava, nem tinha, nem dinheiro na mão Se liga o tempo passa, agora pago de patrão Com o milhão na conta, eu tô daquele jeito Carro importado, mulherada, isso não tem preço Então não vem agora, querer correr atrás Você não me queria e agora não quero mais O mundo dá vontade, você não me queria e agora me quer de volta O WhatsApp só vive querendo me chamar, me liga no privado só pra me ouvir falar O mundo dá vontade, você não me queria e agora me quer de volta O WhatsApp só vive querendo me chamar, me liga no privado só pra me ouvir falar A Blitz também fala, meu amor O estourado sucesso em 2015, verão as tentação Olha aquela mulherada, o pegado já chegou O boi do boi da balada, só que eu tinha E só tem um cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu sei que eu sou o rei Vê se você tá com DP, está sendo mal amada Comigo é assim pra cima, filha, vem, vem, vem Olha comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, essa música consagrou nosso sucesso Vem com a Blitz, tome a lapada, melodia Rápido 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 Rápido